Bom dia pessoal, hoje eu vou compartilhar um cultivo de falenópolis somente na casquinha de pinos quero que vocês acompanhem até o final essas orquídeas, não são do meu cultivo, é da minha cabeleireira vim mexer, retocar o meu cabelo, pedir para ela gravar e compartilhar com vocês esse cultivo que ela tem aqui na casa dela, que é maravilhoso, as orquídeas estão super saudáveis aqui nesse vaso tem algumas pedrinhas brancas, mas o cultivo é esse daqui, casca de pinos essa trouxinha cor de rosa é aquele meu adubo orgânico que eu trouxe já tem um tempinho para ela e ela colocou aqui, olha para esses enraizamentos pessoal, por que que deu tanto certo esse cultivo para ela? o ponto chave aqui foi a escolha do vaso, tá gente? Fica essa dica para vocês cultivar na casca de pinos? Dá certo sim, tá? Basta a gente escolher o vaso correto para esse cultivo o vasinho de cerâmica deu muito certo, por que? Vai ter o equilíbrio aqui, olha a umidade do substrato, o vasinho vai puxar um pouco da umidade e não vai ficar com excesso de umidade as orquídeas não pegam chuva, ficam aqui na varanda dela e é esse espetáculo aqui que vocês estão vendo de enraizamento, ela falou para mim que de vez em quando coloca elas para estar pegando um pouquinho de chuva e o resultado maravilhoso é esse daqui, escolher sempre quem for cultivar em pinos um material de qualidade que é próprio para o cultivo das orquídeas que dá certo, tá gente? dá muito certo o exemplo que eu tenho para mostrar para vocês é esse daqui, olha que coisa linda super enraizada, todas no vasinho de cerâmica vou finalizar por aqui, um ótimo dia, fiquem com Deus e até a próxima